Bom, para achar ângulo entre os planos, já tem uma fórmula pronta que a gente pode usar, que é baseada nos vetores normais de cada plano, que a fórmula é essa aqui. O cosseno do ângulo é igual ao módulo de N1 com N2, vetor normal no caso, dividido por N1 vezes N2. A gente pode fazer cada parte dessa separada para ficar mais fácil, mas a primeira coisa é vamos tirar o vetor normal de cada plano, certo? Desse primeiro plano, a gente sabe que o vetor normal é sempre o número que está em frente ao x, y e z. Então, aqui nesse primeiro, a gente tem o número 1, aqui tem m e aqui tem 2 positivo. E o vetor normal desse segundo plano é 4, 5 e 3. Então, para isso aqui não ficar uma conta gigante, eu costumo fazer um de cada vez, tá? Então, vamos fazer aqui um módulo de N1, que é igual à raiz quadrada do primeiro termo de N1 ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, mais o terceiro termo ao quadrado. E a raiz quadrada de tudo isso, certo? Isso aqui vai virar 1 ao quadrado é igual a 1, m ao quadrado é igual a m ao quadrado mesmo, e 2 ao quadrado é 4. Então, N1 aqui vai ser raiz quadrada de 5 mais m ao quadrado. Lembrando que isso aqui não dá para tirar da raiz, tá? Porque então, um elemento somado ao outro, se tivesse multiplicado, talvez sim, mas aqui nesse caso não. Então, a raiz vai ficar aí do jeito que está, feia como ela está mesmo. Agora, vamos tirar do N2, que vai ser 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui são os elementos do vetor normal de cada plano. Então, aqui, 4 ao quadrado é 16, mais 5 ao quadrado, 25, mais 9. Raiz quadrada grande é difícil de desenhar, né? 16 mais 9 dá 25, mais 25, 50, raiz de 50. Beleza? Fechou essa parte. Agora, nós temos outra definição aqui. Lá na tabelinha dos ângulos notáveis, a gente já sabe que o cosseno de 30 graus tem um valor estabelecido, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, já vamos entrar substituindo todo mundo aqui na fórmula, tá? Fazer aqui embaixo para facilitar. Então, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é dado pela tabela dos ângulos notáveis, tá? Então, o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. E aqui em cima, vamos levar todo mundo para multiplicar depois. 1,m, 2, vezes 4,5, 3. Tudo isso sobre a raiz de 5 mais m ao quadrado, vezes a raiz de 50. Aqui, eu espero que caiba tudo nessa folha, né? Então, eu vou jogar tudo aqui para baixo. Então, aqui, raiz de 3 sobre 2 fica igual. 1 vezes 1, 1 vezes 4, quer dizer, vai dar 4, mais 5m, mais 3 vezes 2, 6. Tudo isso ainda sobre essas nossas raízes aqui. A raiz de m ao quadrado mais 5 vezes a raiz de 50. Então, agora começa a manipulação matemática. Tem várias formas de fazer, tu escolhe a tua, tá? Eu gosto de tirar as raízes, que fica mais fácil de trabalhar. Por enquanto, eu vou seguir mantendo essa raiz de 3 sobre 2. Mas aqui, ó, já vamos levar tudo somado aqui. Então, fica 4 mais 6, 10, mais 5m sobre raiz de m ao quadrado mais 5 vezes raiz de 50. Aqui, eu até peguei outra folha agora, porque essa manipulação matemática, tu pode fazer de várias formas. Eu fiz de várias aqui, e a mais simples que eu achei foi essa, mais fácil de entender. Vamos fazer aqui a multiplicação cruzada. Daí, a gente tem exatamente o seguinte. Raiz de 3 vezes, tudo isso aqui, ó, raiz de m ao quadrado mais 5 vezes raiz de 50. Deixamos todas essas raízes desse lado e elas ficam iguais a duas vezes, duas vezes 10 mais 5m. 10 mais 5m. Então, tudo isso aqui a gente deixa como está. Então, vou deixar a raiz de 3 vezes raiz de m ao quadrado mais 5 vezes raiz de 50 igual a 20 mais 10m, certo? Agora, a gente pode cortar essas raízes todas, elevando toda essa equação ao quadrado. Então, elevando tudo ao quadrado, o que a gente vai ter aqui? Isso aqui é o quadrado e isso aqui é o quadrado. elevando raízes ao quadrado, a gente corta todas elas, né? Então, a gente vai ficar aqui com 3 vezes m ao quadrado mais 5 vezes 50. Dá até para aumentar o parênteses aqui, né? Que vai ser igual a quadrado... Aqui, ó, é um trinômio quadrado perfeito. Tem que cuidar para não confundir. O quadrado do primeiro, que vai ser 400, mais 2 vezes o primeiro, 40, vezes o segundo, 10, então vai dar 400m, mais o quadrado do segundo, que vai dar 100m ao quadrado. Aqui, então, podemos fazer toda essa multiplicação também, tá? 3 vezes 50 vai dar 150. Então, a gente vai... Vou até colocar em outro aqui para não confundir. 3 vezes 50, 150 vezes m ao quadrado, mais 5. Daí, já vamos jogar tudo para esse lado aqui da igualdade, certo? Menos 400, menos 400m, menos 100m ao quadrado. Isso aqui fica igual a zero. Então, 150m ao quadrado, mais... 150 vezes 5 dá 300, 600 e 750, menos 400, menos 400m, menos 100m ao quadrado, é igual a zero. Agora, vamos juntar todo mundo, certo? 150 menos 100, dá 50m ao quadrado, menos 400m, 750 menos 400, vai dar 350 positivo, mais 350, igual a zero. Bom, aqui a gente tem todo mundo múltiplo de 50, né? Então, vamos dividir toda essa equação por 50, igual a gente elevou aqui ao quadrado. Então, 50 que corta, fica m ao quadrado, 400 dividido por 50, vai dar aqui 8m, 350 dividido por 50, mais 7, igual a zero. Bom, chegamos aqui na nossa Bhaskara final, né? Eu acredito que se tu tá nesse nível de geometria, tu já deve fazer um Bhaskara sem nem precisar olhar pra conta, certo? As raízes que a gente vai ter aqui, no M1 vai ser 7 e no M2 vai ser 1. Então, são essas as duas raízes que a gente precisa pra que os ângulos entre os planos seja de 30 graus, beleza? E eu repito, a manipulação matemática aqui tu faz do jeito que tu achar mais fácil, beleza? Eu prefiro cortar as raízes, mas bom, cada um tem a sua preferência. Mas é isso aí. E aí E aí Obrigado.